O campeonato de críquete realizado no Parque Ecológico da Zona Sul nesta quarta-feira, 29 de novembro, contou com dezenas de crianças e adolescentes que fazem parte dos projetos sociais da modalidade desenvolvidos em todas as regiões de Poços e Caldas. A competição contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Confederação Brasileira de Críquete. Estou adorando você ver, a alegria de jogar, a alegria de participar. É uma pena que nós não podemos trazer a turma inteira. Nós temos só uns 400, nós podemos trazer mais uns 4 mil e poucos por juntar, mas cada ano esse campeonato vai aumentando, vai melhorando. Mais pessoas vão saber que Críquete é o melhor jogo do mundo. O representante da empresa que patrocinou a competição destacou a importância de acreditar nesta modalidade esportiva que tem muitos praticantes na cidade. É super importante a parceria pública e privada. A gente sempre fala disso e hoje aqui a gente está vendo isso na prática acontecer. É super importante. Hoje a gente está com mais de 370 crianças aqui, mais de 70 escolas diferentes. Eu acho que é importante a empresa conectar com a sociedade. E aqui a gente está vendo isso na prática. A gente dando a oportunidade aqui de mais crianças conhecer esse esporte novo, que aqui em Poços, na verdade, é o berço. O Mert faz um trabalho bem bacana aqui e apresentou isso para a empresa. A gente achou isso muito legal e estamos aqui hoje fazendo o primeiro campeonato, primeiro de muitos. Muito bacana ver esse desenvolvimento do Críquete, tanto feminino quanto masculino, onde as crianças estão jogando com o maior prazer possível, rebatendo as bolas, lançando, correndo atrás delas e é muito prazeroso vê-las dessa forma. O primeiro momento é parabenizar, né, tanto o Críquete Brasil como a Frutti também. E a Sedete, na sua função de fomento econômico em Poços, está conseguindo fazer o desenvolvimento econômico esportivo também. A Frutti já é uma parceira do município com outros projetos. A gente teve a oportunidade de estreitar a relação do Críquete com eles, onde o produto final é esse aí. Mais de 300 crianças passando uma tarde esportiva aqui em Poços de Caldas. E quem ganha é Poços de Caldas, quem ganha é empresa, quem ganha é o Críquete Brasil. E Poços vai unindo as forças para fazer cada vez melhor. Está muito legal, os times estão bem descontraídos, está todo mundo socializando muito bem. Nosso time ganhou a última agora e o time que estava com nós não fez falta de respeito nem nada. Então está muito legal. A gente está feliz porque é um esporte que a gente gosta bastante e pratica há anos. Eu, por exemplo, tenho uns 7 anos de Críquete. E a gente quer ganhar, o esporte é muito bom, satisfatório. A gente gosta bastante, principalmente porque a gente tem facilidade, a gente tem prática. A gente tem toda quarta-feira e é muito legal. O esporte aqui é uma experiência muito boa e gostosa e satisfatória para a gente. Vai, Santa Maria!